Vitor perdeu as duas pernas, sobrou o abrigo para viver. A Rottweiler Julie serviu de guarda até ficar cega dos dois olhos e foi descartada. Assim como a pitbull branca, que era usada para a procriação constante e para ter os filhotes vendidos. Foi por animais assim que a Lívia Camargo dedicou a vida. Mas depois de mais de um mês internada com Covid-19, ela morreu no último domingo. Deixou cerca de 200 cães e gatos órfãos. A Lívia começou a resgatar há 25 anos atrás. Ela pegava animais abandonados na porta, foi juntando, foi criando a paixão por esse trabalho. Já foram mais de 25 anos nessa luta. E aqui, essa casa aqui, o abrigo é a vida dela. Ela fez muitas adaptações e hoje tem aqui mais de 80 gatos e cerca de 150 cachorros. Durante décadas, Lívia dividiu uma casa com baias para os cães e construiu um gatil para tentar dar o mínimo de conforto. Para manter o abrigo dos animais refugados, ela mobilizava milhares de pessoas e usava um benefício que recebia. Mesmo assim, passava grandes apuros com os gastos em torno de 20 mil reais por mês. Sem ela, os voluntários não sabem qual será o destino dos animais. Além da ração que é o principal, a gente precisa muito de medicamentos, vacinas, castração. Todo o apoio possível para essas necessidades básicas. Isso aí é só o básico. Então, a gente precisa desse apoio para preparar eles para a adoção. Faltam também produtos de limpeza e se falta o básico, sobram dívidas. Pelo menos 90 mil reais em uma clínica que cuida dos animais e outros mais de 3 mil em outra que realizava as castrações. Agora, todo esse trabalho está comprometido. Ninguém mais sabe como esses animais serão atendidos. Para ajudar, você pode apadrinhar um dos bichinhos. É como se tivesse um animal fora de casa. Ou, se puder ajudar mais, adote um deles. Todos muito carentes e carinhosos. O apadrinamento é no valor de 30 reais. A pessoa pode escolher o animalzinho que ela quiser. Ela leva para passear. Ela pode levar para passar um final de semana com ela. E, dessa forma, ela também está contribuindo com o abrigo. Já a adoção, quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram. Repassar o perfil do animal que tem interesse. E, aí, a gente faz uma triagem e adota. Para ajudar com qualquer quantia ou doações de ração, remédios, é só entrar no Instagram. Abrigo dos animais refugados. Lá na página, pode mandar mensagem informando como pode ajudar. Ou fazer uma transferência pelo Pix. Ou ainda cadastrar o cartão de crédito para uma doação mensal na plataforma www.apoia.se. Barra Adarpa. São cerca de 200 animais resgatados de maus tratos, de abandono, que a Lívia adotou no coração dela cada um deles. E, agora, a gente precisa dar um lar para eles. Antes de você levar esse animalzinho para a sua casa, primeiro, você precisa ter muito amor para dar. E se perguntar, daqui 15 anos, 20 anos, essa vida vai depender de mim. Uma conversa com a família também é super importante, para saber se todos daquela casa concordam com essa adoção. Porque, primeiramente, você está levando uma vida para a sua casa e uma vida que já foi abandonada, que já sofreu maus tratos. São animais que literalmente caem aos pés de quem pode oferecer qualquer ajuda.